Olá! Calma, nem tem uma outra feira. Olá, galera! Começando mais um casal audiovisual. Eu sou a Amanda. Eu sou o Junior. E hoje nós vamos falar 5 filmes para você assistir com Adam Sandler. Foi um pedido, né, esse vídeo. Milhares de pessoas pediram ele. Na realidade, quem pediu mesmo foi a Tawani. Tawani pediu porque ela gosta muito dele. Não, foi meio que uma obrigação. A gente pediu para ela escolher um ator, ela escolheu ele. Ah, a participação do Sandler gosta dos filmes dele. Ok, Tawani. O Eric comentou também um vídeo sobre ele e tal, perguntando. E tem também aqui uma vizinha nossa que gosta muito dele. Então a gente decidiu fazer logo esse vídeo para acabar com esse negócio de Adam Sandler e todo mundo ficar feliz. Adam Richard Sandler e ele tem 49 anos. Ele é produtor, roteirista e ator. Bem conhecido pelos filmes de comédia, mas ele tem outros filmes também. Vamos começar aqui. É uma média de 42 a 45, né? Na casa dos 40. É. 70% dos filmes dele são de comédia. Duas séries. Como produtor, 35 filmes. Quem gosta de um bom filme de comédia gosta de toda a samba. Vamos aos filmes. O primeiro é um dos nossos queridinhos. Não tem como uma pessoa que gosta de romance não gostar deste filme e não chorar no final. Ou pelo menos cair uma gotinha lá de uma vizinha. Ah, não só no final, né? Acho que tem momentos do filme que você já fica assim. O filme é como se fosse a primeira vez de 2004. Como se fosse a primeira vez. É um filme maravilhoso, é um filme bonitinho, é fofinho. Temos a querida Drew Barrymore. Exatamente. Fazendo um papel. O casal. O casal com ele, né? Ela sofre de uma doença, ela sofre um acidente. Ela acaba tendo uma doença após esse acidente e que ela perde a memória, né? E aí, a cada dia, ela esquece do dia todo, né? Ela dorme, acorda e esquece do que aconteceu. Ela acha ainda que, enfim, a família dela não teve nada de acidente. Não tem nada a ver com cinco minutos, é isso mesmo. Ela vive o dia, depois que ela dorme, ela não lembra o que aconteceu. Não lembra mais. Só tá gravada até o dia do acidente. E aí eles se conhecem, né? Na Lanchonete. Todo mundo da Lanchonete já sabe que ela tem essa doença, ele não sabe, né? E ele fica insistindo e as pessoas ficam colocando ele pra fora. E ele insiste, ele quer entender por quê. Aí, aos poucos, ele vai descobrindo e as coisas vão desenrolando e assiste ao filme. E ele é um gênio, né? Romântico. Porque ele faz uma coisa muito legal pra ela. É, mas aí assiste ao filme. O Junior sempre conta. Não, eu não vou contar o filme. Mas é um dos filmes, por isso que ele tá aqui no nosso primeiro lugar. Porque ele é realmente um filme muito bom. Henry Roth, nice to meet you. The only problem is... Ele ganhou dois premios, né? É. Um é o People's Choice Awards, de melhor química em tela. O filme ganhou de melhor filme no teen, né? Teen Choice Awards. Nossa segunda posição é a esposa de mentirinha de 2011. Esse daí, o Eric vai gostar de ouvir, porque ele comentou num outro vídeo sobre isso. E realmente, Eric, é um dos filmes muito bons e porque tem a Jennifer Aniston também. E é muito engraçado. Eu dei muita risada com aquele filme. Adorei a história do filme. O roteiro do filme é muito bacana. Benis Dunga, o diretor desse filme. Na trama, ele se finge de... Ele é um espertão que quer ficar atraindo meninas. Então ele finge que ele é casado. Aí ele arruma uma namorada novinha, toda inteirinha. E aí, ela quer conhecer a esposa. Aí tudo isso acontece, porque ele tem que arrumar a esposa de mentira. Então ele pega a amiga dele, que é a Jennifer Aniston, só pra fazer isso. Jennifer Aniston, já tem dois filhos. É separada, não sei o que lá. E a trama acontece toda em cima disso. E é muito, muito, muito legal. A gente não foi pra Bahia, se não me engano. E aí tem um clube lá, a questão da Sana. Em terceiro lugar, viemos com o filme Embriagados de Amor de 2002. Esse é um filme totalmente diferente do que você já deve ter visto o Adam Sandler fazer. Porque é um drama, é um drama barra romance, mas é um filme muito, assim, mais... Diferente. Diferente. Ele tem uma linguagem diferente. Ele é dirigido por... Por Thomas Anderson. Que ele já é uma linguagem diferente. Ele já é um filme mais independente. É diferente dos filmes habituais do Adam Sandler. É diferente você ver ele atuando nos filmes de comédia e ver ele atuando nesse filme. Eu acho que é um filme interessante pra quem gosta dele, principalmente. E assistir, se não assistir ainda, lógico, né? É, é um filme diferente. Pra galera que já tá mais habituada a ver os filmes diferentes, vai curtir. Porque tem uns planos muito pensados, sacou? É muito bacana. Não, é muito legal. Lembra que você se chama gay boy e você se chama mal? O que é isso? Nós chamamos você gay boy e você se chama mal. Eu vi a sua foto e eu realmente queria te conhecer. O quarto filme é um filme que eu, quando assisti, cara, eu fiquei... Que é Clique. É aquele mesmo que ele tem o controle universal da vida. É muito legal esse filme, velho. É um filme que de verdade ele me fez chorar no final. Por uma cena muito dramática, assim. E depois ele me fez ir na mesma hora. Clique é de 2006 e é dirigido por Frank Corace. Tem as consequências, né? E é a grande trama do filme. É, porque quando ele adianta a vida, ele não vê o que acontece. Exatamente, só vê o que já aconteceu e aí ele perde muitas coisas, né? É um filme inteligente. É isso que eu ia falar agora. Ele tem uma mensagem interessante. Não é só um filme de comédia, um filme que me fez chorar e me fez rir. Sabe? É um filme que ele vai deixar alguma coisa pra você. Você lembra o que eu estava usando? Eu te amo. Eu te amo também, amor. Em quinto, por último, mas não menos importante, temos Gente Grande, de 2010. Dirigido por... Denis Duncan, de novo, né? Ageno. É, tem essa coisa, né? A galera já fazendo os filmezinhos juntos, né? Com o Alcum, é. Um coletivo, né? Que chama. Porque Gente Grande é um filme incrível. Eu achei no cinema. É muito engraçado. É um grupo de amigos. Ele jogava, ele tinha um... Aí tem essa notícia hoje. Um time de basquete na escola. É muito legal. A amizade é muito bacana. Gente Grande é um filme que estaria no meu top 2 do Adam Sandler. Com certeza. Enfim, né? Oh, and this will be your mother. My wife. I'm sorry. I'm not. Oh, girl. Os cinco filmes sobre o 356, tem outros filmes dele. Podemos citar Juntos e Misturados, O Paizão. O Paizão, que é inclusive o que o Eric comentou, que ele gosta muito desse filme. Temos também Tratamento de Choque. Desse ano, foi Pixel, que ele fez. Que não foi um bom filme, né? Na realidade, ele foi bem ruimzinho, assim. Ele escapou aí de ganhar o Framboisa de Ouro. Tem um outro aí que é Trocando os Pestes também dele. Mas que eu também não assisti ainda. Mas tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, né? Mas, Adam Sandler, por hoje é só. Agradecemos a você que tá aí assistindo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Exatamente. Compartilhe em todas as suas redes sociais. E que é vontade de falar também. Compartilhe o seu vloguinha. Escrever aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se você tem algum filme que a gente não falou aqui. Talvez por esquecimento, né? Ou porque não tá na nossa lista mesmo. Que vocês gostam do Adam Sandler. Exatamente. Nossa, eu não gosto. Faça de tal ator. É, é isso que eu ia falar agora. Se tiver algum ator. Pode falar aí que a gente vai falar dele aqui. Com certeza. Vai falar dos melhores filmes. Com certeza. E a gente vai bater essa bola. Espero que vocês tenham gostado. Casal de visual fica por aqui. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.